Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Galera, hoje o vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês alguns desenhos meus que eu fiz aqui nesse mês agora, galera. E galera, e você que já sabe, e você que já é inscrito no meu canal, né, e veja meu vídeo aí, quem vê meu vídeo aí sabe que eu mostro os meus desenhos, tá bom? Eu mostro os meus desenhos e às vezes, né, quando eu tô com os desenhos mais fáceis, eu mostro o colorinho, o desenho que eu tô tornando colorinho. E então hoje, né, eu vou estar mostrando os meus desenhos, né, vou estar mostrando os meus desenhos e espero que vocês tenham gostado, vocês podem gostar dos meus desenhos, tá bom? E se inscreve no meu canal e dá um like aí se você gostou dos desenhos, vou mostrar que é bom, né? E agora pro vídeo, agora pro vídeo. Bom, galera, bora começar a mostrar os meus desenhos aqui, né, tenho certeza se vocês deram a conhecer, né, alguns dos meus desenhos que eu faço aqui, porque eu só faço somente desenhos fáceis, né, alguns desenhos que eu conheço, tá bom? E, galera, parece que hoje aqui tem muitos desenhos de Fifari, tá ligado? Um desenho de anime aqui, tá bom, galera? Bom, eu vou estar mostrando esse daqui, galera. Eu não sei exatamente o nome dele, né, mas como você tá botado ali, ó, né, eu vou estar aqui, né, mostrando pra vocês aqui, vocês veem. Vou tentar segurar aqui na ponta aqui da folha aqui pra vocês repararem, ver com a minha desenha direita aí, tá bom? Vocês veem aí, ó, tá bom? Esse aqui eu não... Estaram com um desenho a mim mesmo, né, vocês podem estar vendo, né, todos os desenhos, não sei exatamente o nome do desenho, né, galera? Mas esse aqui eu fiz, né, obrigado. Eu olhei aqui na internet e fiz esse desenho aqui, né, e aí tá meio estranho, mas dá pra ver aí que ficou legal, né, vocês podem estar vendo aí. É, vou mostrar o meu... esse desenho aqui, né, esse aqui foi um pouco difícil de desenhar, mas ele tá aqui, né, fiz os personagens de Fifari, Esse aqui também é o Hayat, né, um suplotável enei, o Hayat, e ficou muito maneiro, vocês veem que ele foi muito maneiro, né, um suplotável enei, ó, esse aqui no Hayat, né, Cara, é, foi muito difícil pintar ele, galera, muito difícil pintar ele porque ele é algum tipo de detalhes, tá ligado, com detalhes e demorou demais para eu saber o coro ali. Esse aqui também eu fiz em dividida aqui, como se você tá vendo aí, eu fiz o Rei Caveira e o skin do palhaço aqui, né? Eu fiz skin do Rei Caveira e fiz skin do palhaço aqui, né? Pode estar junto do Jockey, né? O palhaço, né? Eles ficaram maneiros, eles ficaram muito maneiros. Foi super fácil, difícil, tá ligado? Ficou muito maneiro, muito maneiro. Ficou a ver aí, ó. Maneirinho, tá maneirinho. Vou mostrar meus desenhos aqui. Esse aqui, essa vez eu fiz meu desenho deitado, galera. Esse aqui eu fiz deitado, né? Porque é o meu desenho que eu mostro aqui, eu mostro sempre e eu mostro meu desenho em pé, né? Agora esse aqui eu fiz deitado. Esse aqui é o Kakashi, tá ligado? Kakashi, tá ligado? Nossa, essa Suzuki, né? É do Naruto, tá ligado? Ele tá com essa marca aqui na testa, na cara aqui, né? Que ela tava bem aí. É, velho. Esse aqui ficou legal, ficou legal. É, esse aqui eu fiz só na pera da cara dele, né? Que tu pode estar bem, né? Ficou na pera da cara dele. Tá bom? É isso. Ficou muito legal, muito legal pra ele, né? O que vocês acharam? Galera, deixe seu comentário aí pro que vocês acharam, o que vocês acharam aqui dos meus desenhos, tá bom? Deixe seu comentário aí e deixe seu like. Deixe seu like que ajudaram aqui. Bom, galera, esse aqui eu fiz, esse daqui também, né? Dividido aqui, ó. Dividido no meio, fiz a parte do, aquele palhaço, aqueles drogas, aqueles... É tipo, aqueles, ó. Um dos, ó. Um das drogas lá dos palhaços lá do Fifa, né? Eu não sei dizer o nome do... Eu não sei dizer o nome dos palhaços lá, daqueles palhaços lá do Fifa lá. Mas isso aqui é uma das skins... Esses dois skins aqui é... É... Já antigo, tá ligado? Já... É bastante antigo do Fifa. Né? E esse lado aqui tem... Esse lado aqui é o Dino dos Fifa lá. Aquele... A roupa do Dino. Né? Dragão lá. Né? Tipo um dragão. E esse aqui é o do palhaço lá, né? É isso aqui na palhaço. É, assim... Fiz a charola. Esse daqui ficou muito legal, né? Ficou legal. Ficou legal. Ficou esse aqui, ó. Eu achei muito torto. Ficou muito massa. Esse aqui foi... Ficou demais. Ficou demais. Ficou demais. Galera, eu vou mostrar meu último design, né? Esse aqui foi um pedido aqui de um inscrito meu, tá ligado? É um... Ele é meu amigo, tá ligado? E eu fiz esse desenho aqui, né? Eu fiz aqui esse daqui, né? Esse aqui foi um pedido de um inscrito, tá bom? É... Muita pessoa também me pediu pra eu desenhar um desenho, né? Pra... Um de inscrito que eu deixei no comentário pra eu desenhar um desenho. Um personagem que ele gosta. Galera, calma. Eu vou tá assim desenhando assim uns personagens que vocês mandaram eu desenhar. Vou tá desenhando, vou caçar aqui, vou tá desenhando. Né? Esse aqui, né? Só foi o primeiro desenho aqui de um inscrito que pediu, tá ligado? E... Ficou legal, né? É assim ó... Ficou muito bem massa. Eu pintei isso aqui também, pintei esse aqui, tá ligado? Esse preto aqui, né? Esse potável, né? Esse preto eu pintei com lápis... Aqueles lápis 6B, tá ligado? Lápis... É... Não sei se vocês conhecem, né? São os lápis 6B, os lápis 6B e pintassem preto aqui. Né? E depois pintei esse fundo, né? Como você tá vendo aí, esse fundo aí ó... De azul. O desenho vai ficar maneiro, né galera? Esse aqui ficou muito, muito maneiro, né? Muito maneiro. Né? Ficou demais, galera. Então, galera... É isso. O meu vídeo de hoje. Galera, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like aí. Se inscreve no canal que não é inscrito. Bom, galera. Se inscreve no canal aí que não é inscrito. Se vocês já gostaram dos meus desenhos, né? Como eu acabo de mostrar aqui agora. Deixe seu comentário que vocês acharam dos 6 desenhos que eu mostrei aqui agora. Deixe seu comentário que vocês acharam dos 6 desenhos que eu mostrei aqui agora. Deixe seu comentário aí. de abaixo aí. Compartilhe com sua família, com seus amigos, com seus colegas aí. Que seja quem for, tá bom, galera? Compartilhe aí. Peste pra ele, peste pra estar ajudando aqui o meu canal. Peste pra ele estar ajudando aqui o meu canal aqui. Deixe pra ele estar se inscrevendo. Deixa um like aí. Tá bom, galera? E... É isso. Esse aqui é o vídeo de hoje, tá bom? Tô mostrando aqui, no desenho aqui. E... É isso. nós viemos aqui até o próximo vídeo tá bom galera então é isso beijão até mais